Fala rapaziada! Mais um vídeo aqui no canal Visão das Comunidades. Já chega dando like e se inscrevendo no canal para trazermos mais conteúdo sobre as favelas. Vamos para o vídeo! No vídeo de hoje, vamos falar do Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, que foi o chefe do Morro do Dendê. Ele também era conhecido na região como Leão. Fernandinho possuía 14 mandados de prisão, entre eles, Associação para a Prática de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente, Posse ou Pote Legal de Arma de Fogo de Uso Restrito, Homicídio Qualificado Mediante Pagamento ou Promessa de Recompensa. O Disque Denúncia oferecia uma gratificação de 30 mil reais para quem ajudasse com informações para sua captura. Fernandinho comandava a comunidade com mão de ferro. Já sendo criminoso no Morro do Dendê, Guarabu teria sido obrigado a desfilar usando uma calcinha, pelo então chefe do tráfico no local, Marcelo Pequede. Ligado ao terceiro comando puro, Guarabu tomou o controle da comunidade após a prisão de Marcelo Pequede, em 2000. Em seguida, se vingou de Pequede expulsando da favela seus familiares. Em 2007, Marcelo Pequede tentou retomar o Dendê, sendo frustrado por uma ação da polícia civil que o prendeu. Mesmo sendo um traficante jovem, Fernandinho tinha as características semelhantes aos grandes narcotraficantes da década de 1990. Era conhecido por ostentar armas sofisticadas e desfilar com motocicletas e automóveis de última geração. O traficante também passou a ser conhecido por conseguir desfrutar de outras fontes de renda. Guarabu dominava além do comércio de drogas, todas as linhas de transporte alternativo, combes e vans, da Ilha do Governador, através de um sistema de pedágio. Criminoso extremamente bem elaborado. Fernandinho ganhou peculiaridade ao se intitular evangélico e não permitir manifestações claras de religiosidade afro-brasileira nas comunidades de seu domínio. Em 2015, pelo menos 40 mães de santos já tinham sido expulsas das comunidades sob o domínio de Guarabu, e pelo menos 10 terreiros deixaram de existir. Em 2017, Guarabu foi apontado como o chefe do tráfico mais antigo do Rio em atuação em liberdade. Fernandinho foi morto no dia 27 de junho de 2019. Durante uma troca de tiros com a polícia em uma das ruas da ilha, Fernandinho estava indo para o complexo da Maré na hora em que foi abatido. Na mesma ação, quatro outros traficantes também foram mortos, sendo eles, Gilberto Coelho de Oliveira, o Gil, amigo de infância de Guarabu e seu braço direito, Antônio Eugênio, o Batoré, SPM responsável por explorar vãs na região, Paulo César da Costa, o Pio, e Tiago Farias Costa, o Loga. Após esse acontecimento, o Morro do Dendê passou a ser controlado pelos traficantes Chapola e Neves, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.